Fala pessoal do Tirei Tutoriais, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar pra vocês hoje como personalizar o seu teclado Android, o teclado do Google. Primeiramente você vai abrir qualquer coisa que você queira digitar. Por exemplo, no meu caso eu abri aqui o Google Chrome. Vou lá e clicar no teclado e já tá aqui o teclado. Então você clica no ícone do teclado, vai ter aqui a paletinha, você clica na paletinha. E aqui você pode escolher meus temas, as cores, pode colocar aqui um tema preto, por exemplo. Você pode colocar borda nas teclas ou sem borda nas teclas, você que decide. Eu vou deixar sem borda porque eu gosto mais. Olha, já tá preto. Você pode também colocar outra coisa se você quiser. Se você quiser colocar os temas aqui, tem os temas que você pode estar colocando aqui. Como, por exemplo, as paisagens. Aí você aplica. Ó, tem uma paisagem no fundo do meu tema. Você pode também colocar a sua foto se você quiser. Você clica aqui em meus temas. Você vai na pasta que você quer. No meu caso tá na memória externa. Você pode selecionar a foto que você quer, reduzir ela. Concluído. Pronto. Aplicar. Tá aplicado. Agora tem a foto aqui dela. Entendeu? É isso aí, galera. Além dessa função, você pode desenhar aqui, ó. Pra escrever, por exemplo, oi pessoal. É tão fácil e simples. É isso aí, galera. O que eu queria trazer pra vocês hoje é isso. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Obrigado. Até a próxima e tchau!